O desemprego no Brasil caiu no último trimestre do ano passado. Os números do IBGE mostram que de outubro a dezembro de 2019, a desocupação ficou em 11%, uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Foi a terceira redução seguida e o melhor resultado desde 2016. A auxiliar administrativa Cristiane Cerqueira ficou um ano e sete meses desempregada, o período de dificuldades terminou no fim do ano passado, quando ela foi contratada por uma empresa do setor de saúde. Sem dúvida nenhuma é um alívio de estar trabalhando todo dia, de estar fazendo o dinheiro voltar a circular. De acordo com o IBGE, o último trimestre de 2019 foi realmente um bom momento para quem estava procurando emprego. Entre outubro e dezembro, o número de postos de trabalho aumentou em 751 mil vagas. A analista do IBGE, Adriana Beringui, diz que uma das características dessa melhora do emprego é que os trabalhadores foram contratados nos diferentes setores da economia. Começam a observar a construção voltando a contratar, a indústria um pouco mais e outras atividades como a parte de informação, comunicação e serviços administrativos e o comércio também. Para o economista da Fundação Titúlio Vargas, 2020 pode trazer boas notícias. A expectativa é de que a geração de empregos vai continuar em alta. Acredito que a gente pode criar em torno de um milhão de empregos, que é um número que nos permitiria recuperar mais rapidamente toda a oferta de emprego perdida desde 2015. Acredito que a gente pode fazer em torno de um milhão de empregos,